Esse é o treino na hora do treino. O que você acha? Eu... Eu fit mesmo, né? Não, mas tem um arroz aqui. Muito fit. Ah, é, gente. Salve a baseada. Vou deixar ele comer e a gente começa a chamada por cada hora. Fala, galera. Estamos aqui para mais um treino para o Integral TV. Ele é um monstro. Gabriel Zincanelli. Hoje, com a surpresa dele, leg day sinistro. Olha aí, macho. Leg day, cara. Chegou atrasado, chegou atrasado com esse leg day. Vamos fazer o kamikaze e o leg da morte. Abraço, né? Bora. Sério, hein? Já está com muitas coisas. Já inventaram uma dor na lombada aqui. Já inventaram uma dor nas costas aqui, joelhos. Vamos lá, galera. Treino de bíceps hoje. Vamos mostrar um treinão com o nosso menino monstro aí. Espero que ajude vocês e também no treino de vocês. Colocar algumas técnicas, algumas coisas para intensificar o treino do Gabriel e ajudar no treino de vocês também. Vamos lá. Alimentado. Bora pro treino. Não é porque só vai ser bíceps que vai ser fácil, tá? Eu já sei disso. Viço o Canelo. Vamos lá! Vai lá. Viver o Canelo... É, vai lá. Viver o Canelo. Viver o tryino de tóra. Animal! Eu tinha canela aqui. Salve, rapaziada do Integral TV. Começando aqui um treino de bíceps. Acho que vai explicar como é que ele vai fazer. Primeiro exercício é um squat no cabo. E ele vai passar o método que ele vai usar. Vamos aguardar. Então, galera. Vou colocar o squat no cabo. Quero mostrar uma técnica para vocês. Aumentar o tempo de tensão. Estressar a musculatura. Um pico de contração, alongada. E para isso tem que ser um no cabo uma boa máquina. Como eu sei que a maioria de quem está assistindo a gente não vai ter uma boa máquina. Então os bancos squat, a maioria das academias vão ter. E o cross também. Então vocês podem adaptar dessa forma. É uma pegada que fica melhor para vocês. Deixa os pés paralelos ali. Já para evitar de se jogar um lado mais que o outro. Cotovelo bem firme, bem fixo. Deita um pouquinho mais aqui. Faz o momento bem completo. Alonga. Sobe, esmaga. Pode dar o máximo de contração. Então por que eu falo que tem que ser o cabo ou a máquina? Porque aqui no cabo a gente consegue uma contração por completo. Tanto na parte alongada, quanto aqui em cima. No squat a gente vai ter que limitar esse movimento porque aqui em cima vocês iam acabar descansando. A carga é tranquila para ele aquecer. Então eu vou subir um pouquinho a carga. precisamos chegar numa carga que ele fale entre 10 e 12 mais ou menos. E daí a gente começa a colocar essas... A gente vai fazer algumas séries alongando. É como se fosse um rest pausa, mas ele fica estirado. Então eu deixo ele alongar. Em 5 segundos ele continua. Falhou. Alonga, mas em contração. Segura e continua. Até a hora que ele não consegue mais. A gente faz algumas repetições parciais em baixo, em cima. E vai extraçando o músculo. Tem que saber que vai doer. Em cima, esmaga bem. 3, 5, 4, 3, 2, continua. Vai. 3 lá em cima. 2, vai. Negativa. Desce, 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 segura. Não. Contraído. Respira. Respira e vamos lá. Vai. Lá em cima. Esmaga. Não tira o cotovelo e não balança o tronco. 3, Gabriel. 1. Vai lá em cima. Mais um. Lá em cima. Vai. Aperta, 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 aperta. Segura negativa. Fica. Segura. Isometria. Isometria. Não deixa, não deixa, não deixa. Não deixa. Estou acostumado a treinar bíceps assim. Você sabe, né? O que? Ficha, eu não treino bíceps assim. Coloca uns dois, três exercícios numa série. Uma série. Ah, não. Sim, foi a primeira série, né? Não, mas bíceps não precisa mais do que três exercícios. Aqui no primeiro exercício ele vai falar que já dá pra ir embora. Já posso ir embora, né? E braço é um músculo que eu treino muito. É um músculo pequeno e é fácil de a gente padigar. É por isso que eu coloquei poucos exercícios para o treino. É por isso que eu coloquei poucos exercícios para o treino. Pode ver. Nunca vai passar de três exercícios no teu treino. Mesmo se fosse um ponto fraco meu, eu treinaria da mesma maneira? Talvez me colocasse uma frequência maior de treino daí. Mais vezes na semana. Mas assim, em três exercícios você tem que ter o bíceps totalmente fadigado. É músculo pequeno, a gente consegue acabar com ele fácil. Se fosse o teu caso, talvez eu colocaria num dia de costas aí um estímulo de bíceps. Então tipo assim, segunda-feira a gente vem e mói bíceps. Aí terça, quarta, quinta, lá por sexta-feira. Quinta-feira a gente dá um treino de costas e coloca um ou dois para bíceps. Se fosse o teu caso. Não é perigo de arrebentar não. É sério, a dor é que vai... Não sei. Então não vai. Vai lá. É, aperta, aperta, segura, volta, vem descendo, parou aqui embaixo, ó. Cuidado de lesão aqui, não estende demais. Ele mantém uma contração. Continua, vai. Cinco. Lá em cima. Não balança, Gabriel. Negativa. Duas. Fica aqui, fica aqui. Respira. E vamos para o mesmo mais três, no mínimo, mas bem completa. Vai. Vai. Completa. Não balança, não balança, tem mais um. Vai. A isometria. Fica. Dez segundos. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aí. Dois. 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 Mais um. Aperta, aperta, aperta. Desceu. Parou, Gabriel. Respira. Houve quatro movimentos. Vai. Um. Vai. Dois. Negativa. Negativa. Duas. E mais um. Apertou. E a isometria. Tudo. Fica. Aguenta. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aí. Agora falhou de verdade. É a mão, cara. Formiga. Respira. Finalizado primeiro. Vamos lá conferir o segundo exercício. Aperta. Estou conseguindo dobrar o braço direito. Fica um pouquinho empenado para frente. E o cotovelo bem fixo aqui. Mais para trás um pouco. Agora sobe a perta. Sobe o smart. 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 Beleza. A gente vai fazer um bisete. A gente vai fazer primeiro o banco 45. Você vai ficar alongado aqui. Você vai ficar com o halter. Você vai manter o ombro fixo e o cotovelo para trás. Aqui a gente vai conseguir alongar o teu bíceps. Então a gente contraiu o máximo. E agora a gente vai fazer um exercício que vai trabalhar mais a porção distal, que é a porção alongada. Então é importante que você fique com o braço nessa posição para ter esse alongamento. Mais aberto assim mesmo? Não precisa abrir. O negócio é aqui. Faz isso aqui. Alongar o braço. Alongar o bíceps. A hora que você cansar, ele vai querer fazer isso aqui. Vai aliviar a dor. Por quê? Porque daí você relaxou. Ele não vai estar tão alongado. Então eu preciso que você fique aqui, tá? Se você ficar aqui, vai ser um bíceps normal, uma rosca normal. Então a diferença disso aqui é aqui. Depois vai para a barra e faz com um pico de contração. Vamos selecionando a carga aqui. Daí fica naquela dúvida. Doze, quatorze. Você desce para dez, daí já vem para alguns teus coloridos. Doze, quatorze. Doze, quatorze. Doze, quatorze. Doze, quatorze. Doze. Doze, quatorze. Doze, quatorze. Doze, quatorze. Tem giro ou tem giro? Não. Só o supinado aqui. Se posiciona o controle mais para trás. Aqui, aqui, isso. Sobe e espreme bem. Segura. Esmaga o máximo que der. Trava. Lá em cima. Esmaga bem. Espremeu. Mais para trás. Mais para trás. Isso. Vai descer. Alonga, mas não deixa parar embaixo. Não deixa relaxar. Esmaga o máximo. Sim. Bora. Três movimentos, Gabriel. Mais contração. Mais contração. Um. Duas. Mais uma. Vai. Senta lá na ponta do banco. Um pouco para frente. Fica levemente inclinado à frente. Cotovelo fixo um pouquinho à frente. Não muito. Não tanto. Volta um pouco. Aqui. Agora puxa. Inclina você um pouquinho para frente. Aí. Esmaga em cima. Esmaga. Esmaga. Espreme. Controla. Esmagou. Bora, Gabriel. Vamos lá em cima. Comigo mais três. Vem. Vai, vai, vai. Vai, vai. Já deu um punk, né? Já deu aquela enxada. Já valorizou. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E NA ÚLTIMA SÉRIE A GENTE VAI COLOCAR DROPSET Vai colocar alguma série roubada E dai o Gabriel que mesmo faz o drop como se eu não tivesse vindo aqui ajudar e que a maioria da galera vai acabar tendo sozinha e precisa de alguma coisa, alguma informação pra conseguir romper mais fibras ali Então foi a última série, daí só vou fazer o seguinte chegou na falha coloca a barra no chão, tira 5 de cada lado continua falhou, mais um drop e daí nessa última, se você sentir que ficou muito leve você vai fazer algumas super lentas se você sentir que já está muito fadigado você pode fazer normal e na hora que não for mais, dá uma super lenta você quer tanto na fase consciente que no ponto de tempo, ou só na essência? Ah, eu vou pedir, vou devagar e vou te falar aí a galera que está assistindo a gente já consegue ter uma ideia de como eles vão poder fazer sabe que vai ser da pior forma não dá pra programar isso aqui, não tem como programar na hora que você chegar no momento pode ser que eu fale, vai fazer de super lenta uma subida e não consegue fazer então vai ver depois da sequência a gente começar bem estabilizado não balança, sobe um Gabriel, bora vamos lá mais dois mais um, aperta esse bíceps batou tira assim de cada lado continua segura 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 bora três Gabriel, vamos controla não deixa morrer embaixo da volta mais um tirou assim sobe desce super lento desce super lento super lento pode ser normal quatro segura mais mais três lenta sempre assim sobe Gabriel, lento bora joga joga cinco pra acabar quatro três dois aí deu né? Gabriel adora uma série roubada gosta, ladrãozinho é bom galera nosso treino de bíceps é isso espero que tenham gostado espero que nossas dicas ajudem vocês se você gostou deixa aquele like deixa seu comentário se inscreva no canal ative o sininho para receber nossas notificações e fica de olho na gente mas é isso aí rapaziada, toma que vocês tenham gostado e foi uma novidade pra mim fazer um treino de bíceps assim ele mesmo passa meu treino é lógico que a gente sempre tenta chegar na intensidade máxima mas sozinho é mais difícil e esse método que ele passou essa variação é pra você que treina sozinho também e consegue chegar na fadiga máxima do músculo então espero que tenha ajudado bastante vocês um esticando travado aqui olha isso com a bola